Olha, aí está o homem. Ora boas pessoal, como vocês são Macias e sejam muito bem vindos a mais um episódio do Sims. Bem, e como vocês veem aqui, hoje começamos o nosso episódio aqui com um fantasma que aqui apareceu. Eu acho que é o fantasma que está aqui neste sítio. Bem, o que é que eu queria fazer hoje? Não sei, não sei o que é que eu queria fazer hoje. Queria fazer qualquer coisa aqui, vamos ver no que é que se envolve este dia aqui. Estou bem para ver que eu queria convidar a namorada do Macias Jr. a morar cá para casa. Iamos ser mais um sim, mas podíamos começar a construir a família, não era? Por isso é o que eu vou tentar fazer hoje, ele está a trabalhar ainda. Vamos deixar ele descansar depois, porque ele está todo mamado. E vamos ver o que é que isso passa, não é? Bem, também temos o casamento da Catrina para preparar. Que vai sair no próximo episódio. Vai sair no próximo episódio que eu pedi-vos a vocês para dizer aí nos comentários do vídeo anterior. Para dar ideias e assim. E eu quero ir primeiro ver com vocês o que é que vocês aí dizem. Onde é que foi o gajo agora? Este gajo é maluco. Olha, perguntar sobre ova-ova. Já o interrompi para aí dez vezes, então eu disse, não é? Obrigada, deixa ela para o ovo! Oh, a canção! Noosh! Olha, já chegou de trabalho, bom. Vamos para ela dormir. Acá para amanhã ele está aí como o aço, não é? Já o líder ganhou um noosh suíbo! Bem será que já aprendeu a fazer o Oba Oba aqui o Bruno Simão? Olha olha o que é que se passa com aquele ali. Vamos deixar este aqui reparar este aqui está todo maluco. Ops. Andai. Ele está a reparar aquilo. Bem acho que o que podíamos fazer neste episódio era mesmo o aniversário do Bruno Simão. Antes do casamento da Catrina podíamos fazer o aniversário dele aqui. Acho que poderia ser interessante. Vamos escolher peças. Olha esta também está estragada. Reparar. Se mesmo este aqui é jogar fora. E depois este aqui vai ser ir dormir também. Que é para prepararmos o aniversário dele amanhã. Acho que está na hora dele crescer também. Nada mal aqui um fantasma que nos arruma a casa. Também eu queria. É isso mesmo. Vai dormir às cinco e meia da manhã. É bem é bem. Como é que este está? Não está lá muito bom. Este aqui está bem. Mas este aqui também não está nada bom. Vai lá a casa de banho. Despaixa-te. Ele tem que ir dormir depois. E a diversão também está um bocado mal. Dormir. Ainda aqui está o maluco? Não, não, não. Deixa de dar aqui um bocadinho de gás. Já acordou alguém? O que a Catrina anda a fazer? Está a pintar já. Bem a seguir ela vai cozinhar aqui o bolo de aniversário. do Bruno Simão. Olha mais 300 euros. É bom é bom. Mas onde é que ela foi? Ah está ali. Então vai tomar banho lá acima. Está bem? A hora da Catrina está chegando. Aproveita ao máximo esses últimos dias. A sério? Agora que ela se vai casar é que vai bater a bota? Ah! Está na hora para fazer um bolo? Cozinhar. O bolo aqui. Vai lá cozinhar o bolo. Com calma. Condimentar isto é o quê? Vamos condimentar, não é? Antes de fazer o aniversário tenho que pôr estes malucos todos aqui. Todos mais ou menos bem, não é? Usar... Diversão. Fome. Tem que ir comer. Comer e come depois, não é? Diversão também se liberta a falar com o pessoal. Como é que está? A energia está bem. Fome está bem. Mais ou menos. Isso mesmo. Dorme mais um bocadinho. Dorme. Que é melhor. Bem, aqui esta cena da música que eu não posso usar senão o YouTube dá-me ao cabo da cabeça. Bem, o bolo está aqui. Isso mesmo. Colocaram as belas itas, não é? Belas de aniversário. Não sei o que ela fez ao fogão, mas pronto. Bem, ponte-la a pé, para lá de dormir. Onde é que ela vai? Olha a próxima que anda a brincar com esta cena. Ui, aquele está todo apertado, não é? Não, não. Agora não, agora não. Agora tenho aqui o que fazer. Deixa eu ir à casa de banho. E vai tomar banho. E a seguir vamos planejar aqui o aniversário. Ah, que está na hora. Aqui assim. Assar bolo. A sério. O bolo está feito. Isso mesmo. Pontei a pé. Que hoje é o dia do teu aniversário, maluco. Ele está a jogar sozinha? Ai, Jesus. Ok. Como é que põe lá as belinhas nisso? Vamos aqui... Planejar um evento. Isto é lá móvel ou não? Plevko! Skibs... Cepula! Hein? Festa de aniversário. Isso mesmo. Espero bem que seja festa de aniversário, que às vezes a cena muda. É ele. Convidados. Tzac. 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 Só isto? Também só conhece estes, não é? Provedor. Vai ser aqui o André Nogueira, que eu não conheço nenhum lado. E aqui... Vamos contratar alguém, não é? Tzac. Bora! Não é? Ahn... Resilência Macias. Já é aqui mesmo. É festa fantasias. Estão a ver? Por quê? Por quê? Não percebo. Que incrível, é? É, tenho quase a certeza que eu carrego em aniversário. É, não percebo esta cena. Não percebo desta cena, não percebo... Ah, o coiso também tem que estar aqui, ok, ok, ok. O que é se passa com este maluco? Ah, a Catrina já não pode fazer aniversário nenhum. Coitada. Ah, o proveedor era este maluco aqui, não era? Aqui íamos contratar um. E para o entretenador, que palavra, também vamos contratar alguém. Vamos aqui para a residência do Macias, não é? Ah, agora, agora. Isso mesmo. Vá, estão aqui para o nosso aniversário. Vamos já conversar aqui com a nossa mãe, não é? Os convidados, chegam ou não? Ah, estão a chegar, estão a chegar. Então e este maluco, onde é que anda? Aqui estão elas, vou chamar. Ei, é igual quem venha aqui a casa. Vão todos direitos ao computador. Ah, preparar alguma coisa, ok. Aqui mais um maluco, anda cá. Apresentação amigável. Eles vão para todo o lado a chegar. Apresentação amigável. Ah, amigável. Isso mesmo. Bem, o bolo é que eu podia colocá-lo noutro sítio. Onde é que há bolo? Vou colocá-lo aqui. Aqui? Vamos colocá-lo aqui. Vamos deixar aquele maluco cozinhar primeiro. Por três horas, ok. E para onde é que elas vão? Vamos lá ver se conseguimos já aqui, engatar esta. Olha o nosso cozinheiro então. Ah... Vou falar um bocadito com ele. Não, queria que o nosso cozinheiro fosse fazer alguma coisa de comer, não? Não. Não fazia. Então vais cozinhar tudo rápido, maluco. Aqui anda cá. Preparar uma refeição gourmet. Oh, isto sim era um bolo. Isto sim é que era um bolo. Deixa cá ver se ele o faz. E aqui a Catrina vai continuar aqui os tacos. O que é que temos mais? Preparar uma refeição para o grupo, ok. E soprar as balas, ok. Vamos dar aqui um adiantamentozinho. Aqui vamos por música, mas não vamos poder ouvir nós. Por isso tenho que puxar aqui um bocadinho para cima. Ok, um já ali está. Estar ali a conversar e vamos aqui dançar. Vamos chamar alguém para dançar connosco. Não. 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 Não, não és tu que vais dançar. Está quieto. És tu aqui, maluco. Vai comer o bolo. Espera aí, espera aí. Olha, parece que está corrida. Vamos ligar primeiro. Vamos chamar aqui... Onde é que está tu? Pôr as velinhas de aniversário, não é? Vamos chamar aqui o pessoal para comer. E vamos chamar aqui o pessoal para comer. Saco. Vamos celebrar então. Aqui assim, a soprar velas. Olha, aí está o homem. Aí está o homem. Bruno Simão cresceu. A juventude, responsabilidades duradouras, começos de carreira e horizontes baixos lhes aguardam. Quem disse que não é divertido ter vinte e poucos anos. E aqui estamos nós, caraças. Então agora a chamar o pessoal para comer o bolo, não? Chamar para a refeição. Já, chamar para a refeição. Aqui em cima também está a correr bem. Se calhar não vou precisar de fazer esta aqui. O que é bom. Ui, aqui também está aqui... Quer só para dar alguém? Ahn... Nicholas Rodríguez está meio ocupado agora. Ele deve ir trabalhar. Vamos tirar férias. Vamos tirar férias que é melhor, não é? Vamos dar aqui os parabéns, não é? Vamos devagar um bocadinho. Apresentação amigável. Quem era há pouco andava ali? Era esta aqui? Não era Ianna, esta aqui. Ahn... Apresentação amigável. Vamos lá falar um bocadinho com ela, não é? Ahn... Apresentação amigável. Vamos lá falar um bocadinho com ela, não é? Ahn... Vamos chamar ali para a refeição. Ahn... Que vou precisá-lo comer. Sim... Estou a pegar um pedaço. Onde é que ela está afinal? Ahn... Está ali... Ahn... 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 Desligar não, desligar não, desligar não. Ligar... Clássico, é capaz. Então não me dá. Estamos a experimentar com este aqui, ok. Ouvir música clássica. Não era bem a clássica, mas pronto. Não, acho que assim também está bem. Vamos deixar como está em... Em prata, não há crise. Vamos falar com ela. Piscar os olhos. Piscar os olhos. Põe-se devagar, maluco. Põe-se devagar. Olha, boa. Concluímos aniversário. Feliz aniversário. Muito obrigado. Ahn... Correu bem até. Só nos soltou aquela sonalidade da música, mas ali há sempre problemas que o YouTube não perdeu ali. É, vamos ver se conseguimos aqui fazer alguma coisa com ela. É, perguntar se é solteira. Aquelas até passavam bem, não? Vamos partilhar ideias. Ahn... 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 Deixa carver. Romântica... Olha este maluco, vai-te vestir, seu maluco, cara. Ir trabalhar, vai trabalhar quem é melhor, vai trabalhar. Vem para a esquiva! Nós estamos a precisar de dinheiro. Ui, que ela não gostou. Temos aqui mais. Conta a história envolvente. E este maluco é que se faz aquilo? Abgor, não se ias fora de comer e vai trabalhar. A recompensa é a recebida e já tínhamos há pouco... Sortuna, posso dizer o que é isso. Chega a ver o que é que temos aqui mais. Bantrip, Limp, Tulane. Desculpa Arso, parece que fizemos das nossas, não é? Bantrip, Tulane. Bem, que ele foi trabalhar, muito bem. Vamos deixar ele trabalhar aqui no futuro, como deve ser, não é? Que é para ele subir. E tu? Olá, Anila. Uhum. Um pouquinho para cima. Olha, ela parece que vai embora. Anaquela, bexiga, tem que ir a casa do banho. Usar higiene, vai tomar um banhinho e depois aqui no dinerfabra dele vamos tomar um copo, não é? E vamos acabar o episódio lá no bar. Para haver um coquetelzinho dos nossos. Isso mesmo, vai tomar uma ducha breve, já. Aqui com a Catrina, então, estás bom? Tentar acalmar-te, o que é que se passa com ele? Vai ali limpar a casa do banho, que aquilo, já ficas calma. Bem, vamos dar aqui um toquezinho, só que ela para despachar. É um boleiro de chique. Vamos, baixate lá, Catrina, o que é que se passa hoje? Isso mesmo, bem forcido. Tendo-lá a calma, até lá a calma. PORBE PEPPERNEW! Vamos tentar-lhe com ela. A ver se nos conseguimos desculpar e dar a volta a situação. Do vosso lado, espero que vocês estejam a divertir e... E se gostarem, não custa nada, deixem aí um bom select. O que mecias agradece. Olha, vamos nós. Bem, para onde é que vamos? Para o parque? Para o parque, para o parque... Que salão... Salão? Salão de quê? Museu? Aqui não, aqui não... Até podemos ir... Vamos para aqui agora, não é? Vamos para aqui. Vamos ver o que é que se passa lá. Bem, aqui estamos nós. Aqui está ela. Esta é ela? O que é que se passa? Não estava a reconhecer. Bem, beijar as mãos... O que é isto? Para ter quadris? Ui, ui... 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 Hahaha... Jifão... Porque esta aqui não vai dar nada. Oh, está aqui tão sozinha. Vamos... Ai... Quem é este gajo? Que e isto? Onde é que estamos, onde é que estamos? Estamos aqui. Olhe, 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 olhe. Elogiar atrás. Ah, boas, boas. Vamos conhecer aqui um bocadinho. Rita Matoso. O que temos aqui? Ah, Kungaroo. Criativa, ok, ok. Ah, nós temos que ir lutar aqui à aparência aqui do Macias, não é? Tanif, Pazu, Pliva, Paniv. Lombeck. Orno Ux. Lombeck. Onde é que vais Macias? Fica aqui, fica aqui. Nulip. Dibuiz Varspa. Dibuiz Varspa. Dibuiz Varspa. Dibuiz Varspa. Olhe, solteira, solteira. Boa, boa. Uuuu, o que é que já nos faz, já nos abana com a Mel. Ah, perguntar sobre o Dito, qual sexual. Bem capa. Sigluna. Ah, modeling to Lombeck em Nova York, eu vouá formar. Nesejom. Ah, eu vouá, eu vouá, eu vouá. Uh, eu vouá, eu vouá. Não, não, não. Ah, eu vouá, eu vouá. Um, eu vouá, eu vouá, mas o seu tipo... Ah, eu vouá, eu vouá. Ai oi. Vamos confessar a atração, vê o que ela diz. Olha, já ali estava! Primeiro beijo. Bem, agora sim. Agora está tudo completo, ué. Estão a ver como isto cresce e como o tempo passa? Daqui a uns tempos, tinha acabado de nascer aqui o Bruno Simão e agora já tem aqui uma namorada. Incrível. Temos aqui mais, beijar e ah. Que é para vir aquela opção para ser namorada. Aqui está ela, pedi para ser namorada. Garza? Ah, Larkham. Mas vou perguntar se ela quer ir até o nosso covil. Ah, que nome! Um pequeno. Fibid-Polifa. Gribbix. Sabiné? Lurafa! Não, você é uma fanta. Ah, olha que sim. Vamos então, vamos para o Covil. Ah, Pana. Eu não, eu não. Jesus, agora está-me a dormir. Agora está a dormir, o que é que vamos fazer? Bem, não quis ir para o Cubila, adormeceu, não temos sorte nenhuma, já com o Macias foi a mesma coisa. Por isso, vamos editar aqui um bocadinho a aparência do Bruno Simão, não é? Bora andar aqui ao coisa, o armário está aqui, plano já atrás. Bora dar-lhe gajo. Isso mesmo. Uma tradição, já é como fizemos com todas as figuras, não é? Vamos agora também dar aqui um toquezinho. Vamos começar aqui na cara. Bem, o cabelo parece ser tudo igual, que assim não muda muito a sua aparência. Vai ser mais em termos de traje aqui. Cabelo, cabelo está bom, não está? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixamos o Bruno Simão para vocês e vocês decidem o que é que vamos fazer com o Bruno Simão. em termos de roupas, podem dar opinião, que tipo de roupas é que querem para cada estação, cada opção, não é? aqui na cara, se querem que mude alguma coisa, brincos, tatuagens, óculos, barba, tudo. Já, acho que vamos fazer assim, acho que é melhor que assim participem também vocês. O que é interessante e é isso que eu gosto aqui no canal, que vocês também participem. Por isso digam aí vocês nos comentários o que é que gostavam, ou como é que gostavam de ver o Bruno Simão. Bem, nós vamos também ficar por aqui, por este episódio, foi um episódio bem produtivo. O Bruno Simão teve o aniversário dele, conheceu uma namorada, ou melhor, tem uma namorada agora, e foi, correu tudo lindamente, acho eu. E vocês se sustaram, deixem aí o vosso likezão, são novos, se quiserem subscrever, eu agradeço. E não se esqueçam de ativar aí o assinete a maluca, que é para receber a notificação de todos os vídeos. E ainda mais, aí na descriçãozinha do vídeo, como sempre, tem o link para... Este gajo, onde é que vem? Tem na descriçãozinha o link para a playlist de Sims 4, que já estamos com mais de 40 episódios, por isso, passa aí, se quiseres rever alguma coisa, e diverte. Um grande abração, com vocês foi Massiquila, fui!